Bem-vindo a mais uma leitura de Salmos aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos acompanhar a leitura do Salmos de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Não esqueça de ouvir e ler os salmos comigo diariamente na sua casa, meio-dia. E na continuação do livro de salmos, nós continuaremos lendo a Bíblia, começando pelos Evangelhos. Um abraço, até amanhã, meio-dia, te espero aqui.